Essa mulher está me enlouquecendo Hoje a noite é nossa balada Faz quem tá mando um que rege Hoje eu só quero farrear Não quero nem saber, nem blá 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 Xá, xá, xá lá 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 Ó, vem aqui novinho, quero ver descorregar Xá, xá, xá lá 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 Eu faço gostosinho e você vai se amar Essa mulher está me enlouquecendo Tô maluco, tô quase morrendo De vestidinho ela perde a linha Ah, eu fico louco e vou partir pra cima No seu ouvido eu falo bem baixinho Quero teu amor e quero teu carinho Vem comigo sem frescura, vem quicando sem parar Hoje a noite é nossa balada Faz quem tá mando um que rege Hoje eu só quero farrear Não quero nem saber, nem blá 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 Xá, xá, xá lá 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 Ó, vem aqui novinho, quero ver descorregar Xá, xá, xá lá 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 Eu faço gostosinho e você vai se amar Xá, xá, xá lá 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 Ó, vem aqui novinho, quero ver descorregar Xá, xá, xá lá 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 Eu faço gostosinho e você vai se amar Xá, xá, xá lá 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 Ó, vem aqui novinho, quero ver descorregar Xá, xá, xá lá 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 Eu faço gostosinho e você vai se amar Tchá, tchá, tchá lá 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 Ó, vem aqui novinho, eu quero ver te escorregar Tchá, tchá, tchá lá 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 Eu faço gotozinho e você vai se amagar Tchá, tchá, tchá lá lá Ó, vem aqui novinho, eu quero ver te escorregar Tchá, tchá, tchá lá 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 Eu faço gotozinho e você vai se amagar Amém